Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui de volta para falar sobre Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, Doutor Estranho 2, a volta do querido Stephen Strange ao mundo da Marvel, um filme, e temos também a chegada, mais uma vez, de Feiticeira Escarlate, depois de nos apresentar uma maravilhosa série chamada Wandavision. E o que está acontecendo agora? Que saiu o primeiro featurette completo do filme, que se chama Enter the Multiverse, e eu não assisti ainda, são 2 minutos, 1 minuto e 51 de negócio, e como sempre, óbvio, a gente vai assistir junto, eu vou traduzir para vocês algumas coisas e dar as minhas impressões aqui. A primeira impressão que eu já dou de cara para você é a seguinte, mas Anderson, dá um likezinho aí, dá um likezinho aí, se inscreve no canal para me ajudar a chegar a 260 mil, uns 300 mil esse ano ainda, por favor, por favor, me ajuda aí, me ajuda aí, ó, primeira impressão que eu tenho aqui, Enter the Multiverse, entre no Multiverso, é a forma que a Marvel está mostrando que o conceito, o jeito que ela vai trabalhar o conceito multiverso, por quê? Porque o multiverso já foi trabalhado no streaming, no cinema não, então ela está entendendo que tem que apresentar de novo a ideia do multiverso nos cinemas. A gente viu isso em Homem-Aranha, obviamente, mas é um filme da Sony, e não tinha uma ideia de multiverso imediatamente em No Way Home, né, tipo, sem volta para casa. Você via que tinha algum problema, ai, o Peter fez algo, vamos ver o que está acontecendo, você explica o multiverso depois. Aqui o filme é sobre isso, então o filme que introduziu a ideia durante a projeção foi Homem-Aranha, e agora é um mergulho completo, beleza? Vamos lá assistir, você já está aqui comigo? Está mesmo? Um, e dois, e três, e vai. Ó, aqui já é, já é, o Carmitage lá. Eita, pô, já foi uma frente, menino? Não era aqui não. Carmitage lá, né, Armitage. Aqui, ó, dá para ver o Rintra ali atrás, ó. O Rintra já aparece aqui, ó, ele aqui, ó, o chifrudinho. Acho que é isso que dá para ver, né, toda a galerinha de lá. Olha aqui, ó, os carinha tudo ali em cima. Olha, eu fiz o que eu deveria fazer. Opa, olha aqui, esse é o Doutor Estranho que a gente conhece mesmo, com o livro, ó, o livro aqui, o livro da feiticeira, né? Opa! Ali, ó, só voltar aqui que já é, esse aqui já é outro Steven. Ó, cabelinho diferente aqui, é o Steven, é, o Defender Steven Strange. Ó, é muito empolgante fazer esse filme. É fantástica nova fase. Olha aí eles de novo. Olha aí, ó, ele pergunta aqui para ela, o que você sabe sobre o multiverso? Aqui, ó. Vis, tipo, o Visão tinha as teorias dele. Ele acreditava que era muito perigoso. Olha aqui, mano, esse bicho. Elizabeth Olsen, in this story, ela falando, né? Olha essa cena aqui que massa, já não é, ó. Isso aqui é cena inédita também, tá, gente? Isso aqui, ó, vejam que é o outro Steven. É outro Strange aqui, ó, que tá aqui, ó. É o Defender, cabelinho, tal. Isso aqui é outro cara, tá? É outro cara. Leaping into different universes. Ela dizendo, né, tipo, a gente abrir o multiverso é abrir uma caixa de Pandora de diversas possibilidades. Mesmo lance, né, do, tipo, ele falando aqui, você abriu a porta e a gente não sabe o que ou quem vai acabar entrando por ela. Mesma coisa do Homem-Aranha, né? Mesma coisa. Quer dizer, provavelmente eles vão lidar com isso também. A gente tá em território que não conhecemos. Olha os iluminados. Volta aqui que tem muita cena, ó, vai, vai, volta aqui. Volta aqui que eu não aguento que tem muita cena. Ó, olha aí que beleza. Ele deve tá indo pra algum lugar, né? Ó, essa cena aqui já é, já é... Já é em outro lugar, mano, aqui também. Tipo, isso aqui tem muito cara de ser o lugar onde o... Aqui é essa pessoa aqui atrás, né? Agora é só uma estátua. É onde o outro Strange tá, né? Ó, isso aqui é ele quando tá lá dentro do, do, dos Illuminati. Vejam como aqui é muito a cara do Ultron, né? Orelhinha do Ultron aqui. Ó, todo mundo aqui. Mano, isso aqui tem muito cara. Uma muito cara de ser um Pantera Negra. Uma muito cara mesmo. Esse aqui já tá com um cabelo aqui, ó. Eu não consigo ver direito. Mas tá meio que um cabelinho aqui, né? Eu acho que eles já modificaram tudo aqui dentro. Mas, véi, tá um pouquinho mais claro. Aqui é o Morro do Entrano. Aqui tá vazio, definitivamente. Aqui tá vazio, aqui tá vazio. Tem um cara aqui no meio que é escareca, né? Opa! Ó, e essa roupa aqui é a mesma que ele tá usando em outro lugar, só que é sem a capa, né? Boa! Contar essa história foi uma enorme aventura, né? Tipo, ele tá dizendo aqui. O Sun Raimi aqui. Tinha que ser grande. Porque era difícil não só mostrar o nosso universo, mas vários outros universos também. Ó lá. Colocar eles dois juntos. Ó, aqui é a Wanda? Ah, não, ó. Aqui é alguém pegando fogo, ó. Ah, mano! Eu não sabia, mas, ó. Provavelmente aqui é aquela Capitã Marvel lá, ó. Metendo fogão aqui na América-Chave. É isso, deve ser isso mesmo. Isso aqui eu não tinha pegado ainda, ó. Porque eu acho que isso aqui é tudo na parte dos Illuminati lá, ó. Tá vendo? Ah, é isso. Olha os dois lutando. E aí ele falando aqui, né? Tipo, você precisa de um aspecto de terror e tudo mais. E o... E o... O Sun Raimi é o mestre pra fazer isso. Precisa de um... De um que mais sombrio, né? Olha aí. Muito massa. Oxe, pra onde eles estão olhando ali? Pra quem que eles estão olhando aqui? Olha lá! Ah, não. Isso aqui deve ser o Strange contra alguém. Será que é o Strange do mal? Ó, isso aqui é cena nova, hein? Ó, de novo. De novo, gente. Essa... Essa Wanda está no lugar dos Illuminati. É ela que tá invadindo o lugar. Tá vendo? É ela que tá invadindo o lugar. E aqui ela tá segurando o poder de alguém. Muito provavelmente da própria... Daquela Capitã Marvel. É isso mesmo, ó. Ó, o poderzão dela aqui, ó. Saindo aqui, ó. Nesse negócio aqui todinho. É o mesmo... É o mesmo poder... Ó, esse poder aqui que ela tá segurando. É... Deve ser exatamente este mesmo poder aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Da explosão da América Chaves lá que a gente tava falando agorinha. Aqui, ó. Ó. Que a América Chaves aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A América Chaves tá disputando aqui com alguém. E tem um poder... Tá vendo? É isso, ó. Esse poder aqui. É exatamente isso. Então, é um embate entre essa Wanda, ó. Aqui, ó. Sabe? O raio da Capitã Marvel mesmo ali. E a Wanda aqui. Essa deve ser uma Wanda do mal, né? De outro universo. Ui, aqui ele, rapaz, tá? Você vê como os efeitos visuais melhoraram, né? Tipo, as cores aqui desse Gargantos. Ele já todo lascado aqui, ó. Tá bem melhor do que antes. Ó, o que que é isso aqui que eu não vi ainda? O cara canalizando o frame é frame, né? Ó, isso aqui é o Stephen Strange do mal, provavelmente. Deu ruim alguma coisa aqui, ó. Que eles mexeram. Mas esse aqui é o Stephen Strange do mal. Ó aí, ó. Opa! E aí, eles aqui. Opa! Muita cena. Opa! Opa! Muita coisa. Massa! Massa, 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 massa. Massa, volta aqui que, velho, veio uma pancada de cena aqui. Que dá pra gente ver. Ó. Beleza, ó. Aqui, ó, é ali no negócio, né? Dos Illuminati. Saindo aqui a nossa Capitã Marvel, gente. É a Capitã Marvel que tá saindo aqui. Né? Muito provavelmente. Ela saindo, ela achando a Lynch. Ó, ela saindo aqui contra a galera. Aqui, mais uma vez, a América Chaves sendo presa por esse bichão aí. Que provavelmente é um... Olha que massa aqui, ó. A estrelona aqui atrás, ó. Que deve ser a forma como ela abre os portais, né? Esse é o poder dela. Aí, ó. Esse bicho aqui. Que esse bichão, mano, é alguma entidade aí, tá? Eu acho que é a entidade que tá dentro do livro. Talvez seja o Kitton ou algo do tipo, assim. Mas é uma entidade ali. Aí, ó. América Chaves aqui. Aí, ó. Mais uma vez aqui o Gargantos. Opa! Que que é isso aqui, ó? Ó, isso aqui é a Wanda do Mal, pelo visto. Numa dimensão espelhada aqui, né? Numa dimensão espelhada. Eles passando aqui. E aí, tudo que a gente já viu, né? Deles atingindo aqui eles, ó. Uau! E aqui, ó. O Stephen colocando tudo dentro do livro, ó. Tá vendo? Ele tá colocando isso dentro do livro, que é aquele livro que ele tava abrindo. Poucas coisas, assim, exatamente pra gente ver. Mas muitas coisas interessantes aqui. Acho que não vai ter mais nenhum trailer, assim, gigante desse filme. Mas, mais uma vez, né? A Wanda, ela não está sendo abraçada como vilã nesse filme. Não tá. Mas tá bem claro que ela vai ter momentos de vilã aqui. Como o próprio Sam Raimi já falou. O Stephen Strange também. Então, a única coisa que ainda tá na minha cabeça é... Eu não acho que vai ter só eles de vilão. Eu acho que vai ter alguma força por trás disso tudo, assim, sabe? Sei lá. Eu sempre acho, né? Que vai ter um Mephisto e tal. Não sei o quê. Mas, normalmente, a Marvel guarda esse antagonista, assim, por trás, né? Tipo, algum mistério por trás. Pra ser um pouco maior. Talvez o... Cara, não sei. O Kang, sabe? Eu acho que ele vai aparecer aqui nesse filme em algum momento. Talvez o Kton. Talvez... Não sei, mas... Porque, por exemplo, no caso da Wanda, do WandaVision, tinha a Agatha. Por mais que a Wanda fosse responsável, tinha a Agatha. Eu acho que aqui a gente pode acabar vendo isso também. Mas, um grande caso aqui é, realmente, os vilões serão o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate. Última informação pra você que tá aqui comigo até agora. A primeira exilição pública desse filme vai acontecer no dia 2 de maio, em Los Angeles. Eu espero assistir esse filme nesses mesmos dias, praticamente. E imagine que vai ser algo muito parecido com Homem-Aranha. Porque deve ter tanto spoiler nesse filme que a galera vai fazer tudo durante a semana. E eu vou trazer aqui pra vocês, com certeza, o mais rápido possível. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e deixar aí quais são as suas impressões. Suas impressões. Valeu.